A USP tem hoje atualmente aproximadamente 100 mil estudantes, 6 mil docentes, 17 mil funcionários, eu sou um dos 17 mil e só para ter uma dimensão do tamanho da universidade a gente tem 54 mil computadores. Essa apresentação para a maioria das empresas é um número bem grande, eu acho que acredito que a esfera de governo é bem diferente porque vocês têm uma capitalidade maior, então talvez esses números não signifiquem muito. Mas para as outras universidades, para as outras empresas aqui no Brasil é um número bem significativo. Bom, a USP é uma empresa do governo do estado de São Paulo, uma instituição do governo do estado de São Paulo, então o maior número de locais que a gente tem é dentro do estado de São Paulo. A gente tem alguns postos até mesmo aqui em Brasília, mas são salas pequenas, coisas não significativas. Então a gente está dentro do estado de São Paulo, a gente está distribuindo em 9 cidades e temos 11 campos. Temos um campo em cada uma dessas cidades demonstrado e em São Paulo a gente tem o restante dos campos. Além disso a gente tem vários outros locais dentro de São Paulo, por exemplo o Museu do Ipiranga, da USP, tem um monte de outros locais que são da USP que estão sobre a nossa administração. Bom, por que escolher a nuvem? Como a gente tem um desafio que a gente está espalhado dentro do estado de São Paulo, apesar de estar dentro de um estado ainda, é uma dificuldade. Nós temos muitos problemas do tipo diversos CPDs espalhados por todos esses locais. Esses CPDs na verdade não são construídos de uma forma a trazer a maior redundância, a maior segurança aos dados. Não estou falando nem de segurança lógica, estou falando de segurança física, de uma perda de transformação, alguma coisa nesse sentido. Então a gente viu como uma alternativa à nuvem para tentar centralizar esses serviços, esses pequenos serviços espalhados em todos esses postos que temos na universidade. E com isso a gente trabalhou bastante na busca das ferramentas. O que trouxe bastante dificuldade para a gente é que a gente buscava uma ferramenta que tivesse uma interface com o usuário bem simplificada, mas que tivesse todos os recursos de uma cloud atual. Por que isso? Porque na verdade a gente tem, a USP tem uma capitalidade muito grande dentro do estado e temos um problema onde cada, esses profissionais de TI espalhados em cada ponto da universidade tem vários níveis de skills diferentes. Alguns tem skills avançados, tem habilidades avançadas dentro da área de TI, outros muito pouco, muitos próximos a uma microinformática de um escritório pequeno ou coisa parecida. Como é que a gente ia fazer para que todas essas pessoas viessem para a nuvem? Não adiantava a gente pensar em uma plataforma de nuvem, que fosse complexa, que fosse difícil de administrar, que o usuário nunca tivesse tido uma experiência parecida. Então a gente, esse foi um dos pontos que primordialmente baseou a nossa busca. Outro ponto que também a gente se esforçou bastante era na questão de agnóstico a hypervisor. Porque a grande maioria, a gente encontrou duas plataformas agnósticas a hypervisor na época que fizemos a pesquisa. A grande maioria não é agnóstico a hypervisor. Então você é obrigado a fechar a operação, a orquestração de cloud e a virtualização da cloud do mesmo fabricante. Isso não é um problema se você definir um padrão bem rígido, mas você está engessando sua infraestrutura e está encarecendo sua infraestrutura. Então eu vou, mais para frente, eu vou falar qual é o benefício dessa ferramenta ser agnóstica a hypervisor. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, se eu estiver falando muito técnico ou alguém quiser mais uma informação mais técnica, no final eu falo para alguma pergunta. Mas se eu estiver indo muito rápido, eu quero mais fazer a apresentação do Ademo. A gente buscou alguma coisa do tipo, isso é uma configuração de duas redes dentro de um roteador Cisco, por exemplo. Para alguns é prático, é fácil de utilizar, para outros isso é um bicho de sete cabeças. Hoje, os profissionais de hoje estão nascendo numa era onde configurar uma rede é definir o IP dentro de uma interface web, definir... Muitos de vocês devem ter comprado algum equipamento para colocar rede na sua própria casa, está acostumado com aquele tipo de interface. Na área corporativa, para a gente configurar um roteador e colocar um IP em cada interface, fazer um roteador que fala de uma rede para outra, esse é um exemplo, onde a gente tem uma rede pública e uma rede privada. É complexo, eu não estou nem querendo explicar os comandos, eu estou demonstrando a complexidade que é. Isso é apenas uma configuração que precisa ser feita para um pequeno CPD funcionar. Mas não é isso que a gente queria, a gente queria uma coisa que até um usuário com pouco skill, com pouca habilidade, conseguisse executar essa mesma tarefa. Então a gente buscou alguma coisa, um menu onde a pessoa que estava dentro do portal clicasse num botão adquirir o IP e clicando nesse botão viriam algumas informações, talvez algum formulário bem detalhado, ou não, às vezes como é muito direto, estou querendo adquirir o IP, não preciso de um formulário, eu só tenho os termos aí de, ah, você é responsável por tudo que acontecer no uso desse IP e tal, é mais uma questão burocrática, mas a burocracia está sendo transparente nesse momento. E clico em confirmar, e nesse momento eu configurei, fiz a mesma coisa que eu deveria ter feito com aquele monte de comando, com aquela complexidade toda, eu fiz em alguns segundos dentro de um portal. Isso na verdade foi o ponto primordial da nossa busca, era atender diversas habilidades dentro da nossa área de TI. Plataforma adotada. A plataforma adotada, a gente, no estudo que a gente começou a fazer dentro da universidade, vimos que padronizar a plataforma é o melhor caminho, mesmo porque, quando você pretende oferecer um serviço de nuvem, você tem que fazer, você tem que definir as conexões com esse serviço de nuvem para conseguir com que o orquestrador converse com o seu hardware, converse com o seu software e te entregue aquele serviço. Quanto maior o leque de, quanto maior a diversidade de equipamentos que você tiver embaixo dessa cloud, que vão suprir a base dessa cloud, maior é o nível de complexidade que você vai desenvolver sua cloud. Então, a gente partiu para um caminho de padronização. A primeira delas, que a gente se baseou em uma padronização da área de storage. A padronização do storage não é só para a área de cloud, hoje eu acho que a padronização de storage é um recurso bem útil até para outros tipos de aplicações críticas e outras demandas, mesmo porque esse tipo de storage, em particular, a grande maioria faz a mesma coisa parecida. Um volume, uma área de dados, um HD virtual que foi criado para um usuário dentro de um storage, dentro de um data center, pode ser transferido para outro data center, através de uma replicação do próprio storage, estabelecido em hardware, com performance aceitável, com nível de segurança aceitável. Isso não é possível com plataformas de storage diferentes, teria um problema nesse momento. Então, a estratégia de ter o storage do mesmo fabricante nos data centers não é um recurso, uma necessidade só da cloud, mas é uma necessidade de desastre recover. Só para acrescentar, esse storage é um dos storage que mais traz benefícios em armazenamento de big data. Um dos grandes benefícios, todas as controladoras trabalham em cluster, então, todo o pool de disco, tudo que você tem embaixo ali de infraestrutura de armazenamento, você consegue prover para a camada superior, para a camada de serviço, e não tem aquela segregação. Eu tenho aquele silo, aquele storage acabou, eu abro outro silo, acabou aquele storage, eu vou abrindo os silos. Esse storage, ele trabalha em uma camada clusterizada, e isso flexibiliza a administração. E mais para frente, eu vou falar de uma capacidade que esse storage tem de virtualizar micro-storage dentro do mesmo storage. A plataforma de intercomunicação e de processamento, a gente adotou Cisco, Cisco hoje, na verdade, ela lançou a plataforma dela de processamento em 2010, mas hoje ela já é uma das líderes de mercado na área de Blade Servers. A Blade Server da Cisco, ela tem uma particularidade bem interessante, conversando com o pessoal mais antigo da USP, eles comentavam comigo sobre, ah, essa funcionalidade parece alguma coisa como espírito, por quê? Você tem o hardware, e você tem todas as informações daquele hardware. Quando aquele hardware falha, por exemplo, um servidor, você tem um servidor dentro de um data center, um hack server, aquele hardware falha, você tinha um Windows instalado ali, você tinha uma licença aplicada naquele equipamento, se você somente pegar os discos daquele equipamento e colocar em outro equipamento, não vai funcionar. Você tem uma série de procedimentos para fazer com que você consiga recuperar aquele hardware. A Cisco, na verdade, ela abstraiu isso, ela enxerga que o hardware é só um elemento de processamento, é só um recurso. E essa área, essa parte de licenciamento que é baseada em identificadores da máquina, como o ID, que é um, estou falando técnico, mas é uma identificação daquele servidor, tem outros endereços de rede, endereços de adaptadores de disco, esse tipo de informação, é salva num arquivo, num profile, e esse profile pode ser transferido para qualquer hardware, transformando a infraestrutura de processamento como recurso e não como total abrangência do processamento. Então, eu tenho um problema nesse hardware, transfira esse profile para um hardware que estiver livre, o servidor voltou sem intervenção, sem ir no data center. Isso é um recurso bem interessante para a cloud, a recuperação é mais rápida, então a gente tem mais capacidade de recuperação a falhas. Uma outra vantagem é que esse sistema, eu não tenho deslocamento, não tenho problemas de, a complexidade desse sistema é menor, com isso eu consigo, com menos pessoas, administrar mais serviços. Então, isso traz uma redução de folhas de pagamento, não uma redução, mas você consegue pegar aqueles recursos, aqueles recursos humanos, e trabalhar em outra área, trabalhar num novo projeto, então você não aloca, não tem a necessidade de gastar recurso humano, ficando mexendo com cabo, mexendo com coisas que são, que hoje já existem tecnologias para suprir. Na plataforma de virtualização que a gente adotou na USP, a gente adotou puramente, nessa primeira fase, Zen Server, é o motivo pelo qual a gente adotou o Zen Server. Quando a gente trabalha com produto de cloud da Citrix, o Zen Server Advanced é gratuito, então, nada melhor do que ter o produto com suporte e gratuito dentro da universidade. Então, toda a nossa plataforma de hypervisor, ela é gratuita, foi gratuita, não teve custo algum, então a gente, por não ter custo, eu acho que é a melhor opção. Existe a... o modelo... o modelo de cloud da Citrix é baseado em dois produtos, basicamente, um dos produtos é o cloud portal, o cloud portal, na verdade, ele não é um virtualizador, não é o cara que vai fazer a operação, é o cara que vai medir, é o cara que vai controlar o acesso e o cara que vai fazer a interface com o usuário. Esse cloud portal, na verdade, é puramente o portal do usuário, mais as ferramentas de monitoramento, mais as ferramentas de medição para bilhetagem, para controle financeiro, esse tipo de coisa. Então, com o cloud portal e o cloud platform, que na verdade, esse é o cara que vai... é o orquestrador de cloud da Citrix, ele é baseado no cloud stack, que é um produto... Alô? Ele é baseado no cloud stack, que é um produto que está hoje sendo administrado pela... tem uma plataforma aberta sendo administrada pela Apache, mas esse é um produto comercial. Ele tem diversas integrações com diversos outros serviços já, então, ele consegue não só orquestrar hoje máquinas virtuais, mas tem outros recursos que já estão sendo implementados. o projeto da USP de cloud atualmente contempla puramente infraestrutura como serviço. A gente já tem alguns outros serviços de desktop e algumas outras coisas, mas esse projeto em si é infraestrutura como serviço. Com esses dois produtos, a gente consegue já fazer toda a parte de infraestrutura, de servidores, armazenamento e rede. Então, a gente já tem tanto network como serviço, storage como serviço, e infraestrutura como serviço como um todo. A gente está trabalhando agora para migrar nosso ambiente, porque a USP já possui um ambiente de desktops virtuais dentro da reitoria da USP. Então, já estamos trabalhando na migração desse ambiente, que esse ambiente já está em produção desde 2011, comecinho de 2011, e hoje a gente já está trabalhando para migrar para essa nova plataforma, já como um recurso de nuvem. A gente também tem a parte de virtualização de aplicação da Citrix, que é o ZENAP. Essa é uma ferramenta bem interessante. A gente tem um software que foi desenvolvido pela própria USP, um ERP. É enorme esse ERP, é uma ferramenta muito pesada. E a gente tinha um problema que esse ERP só rodava em máquinas Windows, e só rodava em máquinas dentro do campus da universidade. Mesmo porque a conexão dele, ele era fazer uma conexão com a aplicação, era sensível, a gente não conseguia usar uma VPN, a comunicação caía. E o que a gente fez foi usar essa aplicação de virtualização, esse serviço de virtualização de aplicação da Citrix para entregar essa plataforma legada dentro de um contexto de uma página web. Hoje eu consigo abrir esse sistema legado no meu Mac sem problema algum. Consigo acessar a plataforma sem problema algum. A gente já está em discussão com a Citrix de a gente incorporar umas funcionalidades de colocar no catálogo de serviços da nuvem LUSP a possibilidade do usuário escolher um firewall Cisco ou um roteador Cisco, até mesmo para a padronização de conhecimento, de base de conhecimento e até mesmo para a padronização de interconexão com dentro de unidade, dentro de cloud, esse tipo de coisa. Outra coisa que eu comentei é que esse storage a gente tinha a capacidade de fazer uma virtualização de pequenos storages e a gente pode já estar trabalhando também numa iniciativa de virtualizar pequenos storages e dar o controle desse storage virtual para um tenant, para um cliente dentro dessa cloud. isso vai permitir com todo esse leque esse leque de produtos dentro do catálogo da cloud a gente vai permitir uma pseudo data center dentro da nuvem. Então, o cara vai ter o roteador dele, vai ter o firewall dele, vai ter o servidor de VPN dele, vai ter o storage, vai ter as máquinas virtuais e praticamente é tudo que precisa para um data center hoje em dia. Bom, só falando um pouco de desenho físico, não vou entrar em muitos detalhes desse desenho, é mais, procurem prestar atenção mais na parte de interconexão, que foi o que a gente mais se apegou até para trazer uma alta disponibilidade para o ambiente. A gente colocou quatro caixas de agregação, de switches de agregação, essas caixas, elas trabalham tanto com rede de storage como com rede de internet. Então, é uma tecnologia chamada FCOE, mas não vou entrar em detalhes, mas é uma tecnologia que agrega puramente num data center clássico, eu teria quatro redes no mínimo. Nesse ambiente eu tenho no mínimo duas redes e essas redes me atendem toda a necessidade do data center, simplificando cabo, simplificando complexidade, todo esse, todo essa, esses outros aparatos que vem com outro recurso. A gente tem vários tipos de conexões, várias conexões entre um data center e outro, tanto de, diretamente através de uma fibra dentro de um multiplexador ou através de um backbone usb que temos um outro caminho ou até mesmo através de provedores de internet a gente consegue comunicar um data center com o outro. As fibras que a gente tem já são duplicadas dentro da infraestrutura e tem mais o recurso do backbone usb e a internet. Então a gente tem um nível de contingência entre comunicação de um data center com o outro muito elevado. Toda a parte de storage também, cada storage está ligado duplamente com dois links no mínimo saindo para cada agregador e cada storage está ligado no mínimo a dois agregadores. Então a gente tem uma full mesh de comunicação entre a área de armazenamento e o core de comunicação do data center. A gente usa tecnologias UCS, essas UCS estão ligadas em malha também, então temos N caminhos para chegar no servidor e no servidor para chegar em qualquer lugar. Como essa é uma infraestrutura muito grande, a gente agregou também faros de grande porte para conseguir inspecionar tráfegos de 40 gigas por segundo e IPS com 40 gigabits por segundo também. Cada caixa consegue gerenciar esses 40 gigabits por segundo e então a gente tem um backup em cada data center e cada data center está contingenciado. A gente adicionou também roteadores da linha SR que são roteadores da Cisco que são roteadores de telecom para trazer serviços de MPLS e VPLS para nuvem que são serviços para tunelamento de link e esse tipo de coisa. Isso vai agregar mais serviços para nuvem. A gente está vendo como é que vai fazer isso mas esse serviço não está disponível ainda mas muito provavelmente com aqueles appliances virtuais que a gente vai prover para o usuário de cloud ele vai poder estabelecer um link fechar uma comunicação entre o prédio dele até o data center e esse pseudo data center virtual para ele vai aparecer vai aparecer no contexto de rede dele como se estivesse na rede local. Toda a comunicação dos links é em 10 gigas o menor link é 10 gigas então a gente tem entre os data centers a gente tem 40 gigas de comunicação e cada cada link daquele é de 10 gigas. Paralelo a isso a gente tem uma rede out of band segregada do backbone segregada completamente que nos permite acessar e gerenciar esses equipamentos remotamente então qualquer falha mesmo que seja uma falha de rede eu não vou perder a comunicação com o equipamento e consigo restaurar capacidade bom capacidade são apenas números então as barras representam 100% do que tem na USP hoje a gente tem praticamente de servidores físicos temos quase 2 mil servidores e um quarto desses servidores faz parte da cloud hoje na USP a capacidade de virtualização em relação a a a a base instalada é de 90 para 10 então a gente tem uma capacidade de virtualização de 90% aí da capacidade de USP atual opa deixa eu voltar aqui a isso na verdade a capacidade de virtualização hoje está muito ligada a capacidade de memória dos servidores o maior gargalo de virtualização hoje é memória então a gente tem um grande volume de memória comparado aos servidores legados na área de os CPUs a gente tem um sétimo do número de CPUs da USP está na cloud o número de cores é mais ou menos 40% do número de cores de toda a USP e o ponto mais significativo é que a gente consegue virtualizar de 90 para 10 e a gente consome 40% do que de toda toda a energia da USP então traz um ganho energético também um ganho ganho na área de sustentabilidade bom eu vou tocar a demo agora esse é o portal que a gente desenvolveu junto com a Citrix esse portal ele autentica numa base centralizada de Active Director que a gente tem dentro da USP esse portal na verdade é um portal de teste não é produção significativamente é um pré-nuvem é mais para treinar usuários treinar o pessoal a navegar nas telas nesse 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 primeiro momento aqui a gente logo que loga na ferramenta a gente vê um portal onde tem um dashboard que eu tenho num resumo do que eu tenho por exemplo quatro máquinas de execução nenhuma está parada eu já estou usando 15 gigabit giga de storage e fiz uma transferência de aproximadamente 50 mega uma coisa pequena nesse portal aqui a gente consegue por exemplo gerenciar usuários ter uma visão aqui integridade do serviço onde vocês leem integridade do serviço ele faz uma leitura de todos os data centers ele está mostrando que está verde ali que todos os serviços dos data centers estão para atender esse portal está operando está ok ali eu consigo gerenciar adicionar novos usuários por exemplo aqui eu estou acessando como um usuário de cloud eu como um usuário de cloud eu posso vir aqui por exemplo entrou um funcionário novo dentro da minha da minha sessão e esse usuário automaticamente por uma integração entre a active director e base de usuários tanto de alunos e dos docentes e funcionários essa integração é automática então o usuário só tem que vincular e dar o acesso a essa pessoa então por exemplo eu posso vir aqui e digitar o número funcional o número de um funcionário só falta eu esqueci o número que eu decorei aqui é eu esqueci o número teria que decorar o número aqui do funcionário deixa eu tentar abrir de novo então aqui na verdade ele só vai vincular o usuário que já existe numa base autenticação e não é não precisa cadastrar senha pro usuário nada ele só vai falar aqui então eu peguei o número funcional bati o número funcional ele já me traz o nome do funcionário os dados do funcionário e aqui eu digo qual o nível de acesso a gente criou poucos grupos essa é uma conta de teste então eu tenho um grupo que controla a bilhetagem um que é um usuário que só vai ter acesso a ferramenta consegue ver as máquinas consegue conectar as máquinas mas não consegue fazer um contrato novo alguma coisa desse tipo e um power user na verdade é um cara que tem um poder de como ele consegue contratar serviço consegue ir lá alocar uma máquina criar uma máquina alocar storage fazer tudo isso então é só clicar em concluir que ele chama o usuário pra participar desse grupo de administração dessa cloud a gente trabalha com grupos de administração pra prover o trabalho colaborativo dentro da cloud então aqui a gente também tem uma área de suporte aqui que na verdade é uma área de abertura de tickets e uma área de controle onde o usuário consegue ver alguns logs a internet tá um pouco lenta então aqui ele consegue ver a situação do data center ele consegue por exemplo ver se tem alguma manutenção programada ou alguma coisa desse tipo aqui daqui eu já vou direto para os meus recursos então aqui na verdade a janela que realmente faz onde tem os recursos de cloud onde o o cliente pode por exemplo ver as redes que ele tem contratada eu por exemplo só tenho uma rede essa rede é segmentada por VLAN isso é um ponto bem interessante então o usuário ele tem uma rede lógica separada como se ele tivesse o próprio switch dele dentro de um dentro de um provedor de cloud lembrando que isso na verdade não é padrão para todos os provedores de cloud se vocês hoje acessarem uma Amazon esse tipo de coisa a segmentação de uma máquina sua de uma máquina de outro cliente é uma segmentação puramente de IP essa aqui eu tenho uma segmentação lógica de rede é como se fosse realmente um switch para aquele cliente aqui o usuário pode por exemplo ter uma base de biblioteca de CDs caso ele precise instalar alguma aplicação numa máquina ele sobe essas imagens para dentro da nuvem e não precisa ficar linkando CD de máquina nada ele vai lá e só associa uma ISO que está dentro do data center velocidade vai ser muito boa então não vai ter problema modelos eu vou falar depois porque eu vou tentar fazer uma configuração de modelos aqui eu tenho um exemplo na parte de IP aquela tela que eu falei ah eu quero adquirir o IP eu tirei desse ponto aqui então o usuário na verdade tem aqui a rede dele ele pode clicar em adquirir o IP concordo e adquirir o IP isso gera um procedimento eu não lembro se a gente tem como é teste não sei se tem disponível o IP mas ele vai assumir o IP e esse usuário vai poder gerenciar esse novo IP dentro da rede então ele pode vir aqui associar esse IP ativar como NAT liberar o IP então ele pode associar esse IP a uma máquina outra coisa legal é que ele tem toda a configuração de file da rede dele deixa eu voltar numa que já está configurada até para vocês darem uma olhada eu tenho aqui por exemplo a configuração de file quem vai poder acessar no caso aqui todo mundo as portas que vão poder acessar e aqui é o encaminhamento de porta então se eu quero é uma informação bem técnica mas imaginem isso aqui é muito similar a um roteador residencial então para quem configurou uma rede dentro de casa quis compartilhar Xbox quis fazer alguma coisa nesse sentido o usuário comum já consegue entender essa tela aqui se já fez alguma vez então isso aqui eu consigo redirecionar uma porta por exemplo para um device interno então eu tenho um servidor dentro da minha rede eu quero que ele seja acessível da internet eu libero esse acesso eu faço um redirecionamento aqui o file eu libero aqui eu redireciono um outro negócio bem legal é balanceamento de carga dentro da nuvem então aqui eu tenho duas regras por exemplo eu tenho uma cirano e uma regra teste aqui onde eu venho aqui por exemplo gerenciar eu vejo os servidores que estão participando desse pequeno cluster aqui eu vejo por exemplo os outros servidores que estão participando do outro cluster então só para fazer uma demonstração eu tenho ali que na porta 81 eu tenho esse servidor na porta 82 eu tenho esses outros dois servidores cirano 2 cirano 1 teste 1 teste 2 vamos lá no caso teste 1 que na porta 81 eu tenho aqui e vocês podem ver que ele está trocando de servidor está balanceando a carga do meu acesso entre dois servidores eu posso escolher o tipo de balanceamento de carga que eu vou fazer posso escolher a partir do momento que o usuário caiu numa máquina ele fica naquela ou se ele fica aleatoriamente jogando cada usuário e aqui por exemplo cirano 1 cirano 2 está balanceando a carga dos servidores voltando aqui então na parte de rede eu tenho todos os recursos necessários para uma aplicação padrão de web de qualquer serviço que a gente tenha necessidade então aqui eu tenho as instâncias na verdade são os computadores eu posso vir aqui por exemplo criar uma nova VM ele vai me carregar o catálogo aqui esse catálogo na verdade é o que os recursos que vocês pretendem vender numa nuvem no caso hoje a gente está vendendo sua máquina a gente pretende vender roteador pretende vender faro de grande porte pretende vender muitas outras coisas nesse caso a gente está vendendo sua máquina então eu posso escolher um tipo de máquina posso escolher o sabor aqui de sistema operacional aqui por exemplo tem o Windows também o Windows ele está em um catálogo diferente porque ele tem o custo da licença que eu posso colocar também então tudo isso pode ser contabilizado então eu tenho o custo de licença eu coloquei o custo de licença aqui opa cliquei errado aqui ele voltou e o custo da licença é um custo de one time que a gente fala que é a partir do momento que criou a máquina tem aquele custo de licença no Linux pode ver que não tem custo de licença é zero aí vou configurar a máquina aqui está selecionado como Debian eu posso pôr o nome aqui por exemplo posso criar mais de uma máquina simultaneamente quero criar um clusterzinho posso adicionar um disco secundário a essas máquinas ou não posso escolher o tamanho do disco customizado eu quero um disco de 27 gigas aí vai você vai 20 posso setar aqui como uma barra eu não quero um disco adicional se eu tiver mais de uma rede eu posso colocar essa máquina selecionada em mais de uma rede isso na verdade vai adicionar uma interface de rede a mais nessa máquina isso aqui é uma informação que é bem complexa mas quem sabe é importante quem conhece eu posso por exemplo selecionar uma chave para autenticar entre essas máquinas para não precisar ficar fornecendo sempre quando eu troco de uma máquina para outra uma chave de criptografia e aqui tem o tipo de contrato que eu estou fazendo que é por hora e tem um resumo aqui do custo que eu vou ter então se cada máquina é 6 centavos por hora eu tenho 12 centavos por hora nessas duas máquinas vem aqui assino e a máquina está sendo criada esse procedimento é relativamente rápido não é demorado eu vou voltar para os meus recursos aqui enquanto ele cria a máquina por exemplo eu quero acessar a console dessa máquina 1 aqui então eu venho editar acessar exibir console opa ele jogou para a tela de cá então aqui como vocês podem ver eu estou acessando uma máquina linux através da da console sem problema bom o que mais eu posso fazer aqui na área de volumes volumes são os HDs das máquinas eu consigo enxergar todos os HDs das máquinas aqui eu tenho a máquina que ela está associada e o HD por exemplo teste 1 eu posso vir aqui na verdade e querer tirar um snapshot o que é isso? é um backup da máquina o usuário consegue fazer o backup da máquina ou ele pode vir aqui por exemplo e agendar um backup então eu tenho essa opção aqui que é agenda o backup eu quero um backup semanal eu quero um backup diário eu quero um backup de hora em hora eu quero reter sete cópias eu quero reter trinta cópias aí vai de cada de cada aplicação cada aplicação tem sua necessidade de backup e o usuário pode definir isso aí isso aqui como a gente pode ver aqui no ambiente servidor as máquinas que eu pedi para criar por exemplo já foram criadas e eu consigo ver de novo para cá e a máquina já está disponível para o usuário então foi alguns minutos já conseguiu criar a máquina e pôs no ar eu não vou acessar aqui que eu teria que ver meu e-mail demoraria muito eu já vi uma plaquinha de 5 minutos ali aí eu vou voltar aqui nos volumes está terminado o backup daquele volume o backup é relativamente rápido então eu consigo vir aqui nas cópias que eu já tenho por exemplo eu tenho essa cópia aqui essa cópia aqui na verdade ainda está em backup está sendo gerado o backup eu tenho uma cópia aqui que eu já tenho de uma máquina que eu criei e eu posso por exemplo a partir de uma máquina que eu já tenho editada tenho configurada vir aqui e falar eu quero criar o modelo dou o nome para o modelo aqui eu seleciono o tipo de máquina que é seleciono se ela vai exportar a troca de 100 ou não concordo e gera o modelo a partir desse momento eu tenho uma eu tenho uma capacidade de copiar uma máquina dentro da cloud e gerar um modelo para me gerar posso gerar a partir dessa máquina e outras máquinas vai ficar disponível no catálogo daquele usuário porque essa é uma imagem privada do usuário somente as imagens públicas ficam disponíveis para todos as imagens criadas pelos usuários são privadas então para aquele usuário ele consegue criar uma máquina acho que vai demorar um pouquinho essa criação então aqui aqui na verdade o usuário por exemplo nesse momento ele poderia escolher pelo aquele template privado dele que aqui por enquanto não é possível que ainda não não foi não gerou a cópia não é possível Obrigado.